Olá Brasil, sejam todos bem-vindos, estamos começando mais uma edição do Jornal da TV SB Notícias nesta quinta-feira, dia 19 de agosto de 2021. A partir de agora, vem junto com o Nilson Araújo, você participa através do nosso WhatsApp, já estamos colocando aqui na sua tela 997-8244-26, reclamações, denúncias, faça aí uma filmagem, um vídeo e envie aqui para o nosso jornalismo, tá bom? Tá certo meu povo? Vamos se inscrevendo aqui no nosso canal, pronto, se inscreva, clique aí no sininho, vai lá se inscrevendo aqui no nosso canal, clique também no gostei, fique à vontade e você sempre nos ajudando a fazer aqui o nosso Jornal da TV SBN, o jornal que mais cresce, hein? Olha, hoje tem uma ação social, na verdade é um projeto denominado Cidadania para Todos, vai ser realizado ali no bairro Conjunto Habitacional Roberto Romano. Então, atenção Santa Bárbara do Oeste, a Câmara Barbarense, a OAB, Ordem dos Advogados, a Universidade Ayanguera e também o município de Santa Bárbara, promovem hoje, né, quinta-feira, logo mais às 13 horas, lá no CRAS 4, Centro de Referência de Assistência Social, o projeto Cidadania para Todos. Como que vai funcionar esse projeto? Você vai poder obter informações jurídicas, né, jurídicas e tudo gratuitamente, tá? Olha aí, são assuntos relacionados a criminal, né, trabalhista e outros também, outros assuntos. Então, você pode ir lá, né, para ter orientações através, né, do pessoal lá da Ordem dos Advogados. É uma realização da entidade também da Ayanguera Educacional, tá? Olha, o projeto Cidadania para Todos será realizado nos bairros periféricos aqui da cidade de Santa Bárbara do Oeste, com o intuito, então, de oferecer essas orientações e o atendimento jurídico para todos. Então, se você não é do bairro Conjunto Romano, não fique triste, porque em breve a equipe também estará atendendo outros bairros. Então, o CRAS 4 fica na rua Jorge Juventino de Aguiar 75, no Conjunto Romano. Então, hoje, a partir da 1 da tarde. Vamos para a cidade de Limeira, um caso de polícia, uma médica de 42 anos foi presa. É isso? É uma médica que foi presa pelo fato de agressão a uma delegada e um policial durante um cumprimento de mandado de busca e apreensão em Limeira. Foi na manhã de ontem. Veja aí, nós temos imagens. O mandado faz parte da Operação Eton, realizada pelo Ministério Público, para investigar supostos desvios de verbas públicas destinadas a combater a pandemia no Distrito Federal. A promotoria apura se houve crimes de peculato, organização criminosa, lavagem de dinheiro e corrupção ativa e passiva. Segundo o boletim de ocorrência, durante as buscas na casa que fica na rua Prudente Humberto Alencar Castelo, no Jardim Mercedes, em Limeira, Cíntia Cristina Teles proferiu xingamentos contra os policiais. Os policiais relataram que, ao tentarem realizar buscas em um cômodo, ela se colocou à frente para impedir a passagem dos agentes e, ao conseguirem o acesso, a médica desferiu tapas e socos na delegada e um policial também que estava lá realizando a ação que sofreu arranhões no braço. Olha aí, que absurdo, né? Que barbaridade uma situação como essa, né? Um desrespeito, um desacato à autoridade. Olha, se não deve, quem não deve, não teme, né? Não é verdade? Por que que não deixou aí a delegada, os agentes desta operação, fazer essa averiguação no imóvel dela? Ela partiu para cima dos policiais, foi um desrespeito à autoridade pública, né? Olha aí, é investigada por supostos desvios aí de recursos da pandemia e ainda quer dar uma de melhor, mas que, olha, esse caso aí, hein? Esse caso aí tem muita coisa aí que ainda há de vir ser revelada, viu? Aguardem, porque nós vamos ficar atento a esse caso lá da cidade de Limeira, essa médica que agrediu a delegada no dia de ontem numa operação aqui na nossa região. Olha, pessoas que dependem, né? Você que faz algum tipo de tratamento e depende dos remédios, medicamentos de alto custo, da farmácia de alto custo aí do seu município, fique atento, porque nós tivemos aqui algumas reclamações, aliás, duas cidades aqui da nossa região, incluindo Santa Bárbara do Oeste, a outra é Peracicaba, pacientes munícipes, a população está reclamando da falta de medicamentos na farmácia de alto custo. Veja aí, nós tivemos as reclamações na região aqui de Peracicaba, moradores dessas duas cidades, Pira e Santa Bárbara do Oeste, que não conseguem a medicação que seria distribuída gratuitamente desde abril de 2021. E essa senhora aí que você está vendo aqui nas imagens é de Santa Bárbara do Oeste, diagnosticada com esclerose múltipla, tem medicamentos para mais de uma semana, é isso mesmo, ela tem medicamentos somente para mais de uma semana. Ela foi lá na farmácia e disse que não tem previsão de chegada do medicamento fumarato de dimetila, que custa em torno de R$ 3 mil cada caixa. A Secretaria Estadual de Saúde informou em nota que o medicamento é de responsabilidade do Ministério da Saúde e tem atrasado as entregas e impactado diretamente na assistência aos pacientes de São Paulo. A pasta ainda acrescentou que ainda não recebeu o quantitativo solicitado referente a este fato que está ocorrendo nas farmácias de alto custo aqui da nossa região. Olha, uma coisa é certa, o Ministério da Saúde, as Secretarias de Saúde do Estado, principalmente as Secretarias de Estado, o Ministério tem que arcar, tem que arcar com a sua responsabilidade de enviar os medicamentos, porque tem pessoas que dependem deles para fazerem os seus tratamentos e às vezes os tratamentos são contínuos, a vida toda. E se o Ministério não enviar para os estados, para os estados distribuírem para os municípios, aí fica difícil. E também os estados têm de cobrar do Ministério da Saúde para que envia esses medicamentos, porque o cidadão não pode ficar sem eles. Agora, senhora aí, tem mais algumas caixinhas desse medicamento para mais uma semana e daqui uma semana, o que ela vai fazer? Vai interromper o tratamento? Não dá, não podemos admitir isso, viu? E nós vamos ficar de olho nessa situação da falta de medicamentos de alto custo nas farmácias aí, principalmente aqui de Santa Bárbara do Oeste, distribuídos gratuitamente para a população. Gratuitamente, entre aspas, né? Porque o que nós já pagamos de impostos aí aos governos do nosso país são impostos absurdamente altíssimos. E é direito do cidadão ter esses medicamentos gratuitamente, sim, disponibilizados aí para o nosso povo. Bom, quero agradecer aqui o seu carinho, a sua audiência. Obrigado por acompanhar aqui o Nilson Araújo, aqui no portal SB Notícias. Você que acompanha toda a nossa programação, fique ligado que outras notícias você tem durante o dia aqui no nosso portal, tá bom? É o portal do Grupo Brasil de Comunicação. Nosso WhatsApp tá aí para você enviar reclamações, flagrantes, denúncias aqui para a nossa central de jornalismo. Uma ótima quinta-feira e até amanhã. Sextou, amanhã é sexta-feira. Lembre-se, mexeu com você, mexeu comigo. Tchau, pessoal. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho